Olá, veja daqui a pouquinho o idoso é agredido na rua, leva um soco e quebra a perna. Desde o começo do ano são três agressões por dia a idosos. Cresce a venda de imóveis em Curitiba, o mercado está bom tanto para os novos quanto para os usados. Como foi a vacinação das crianças no dia D da campanha de combate ao sarampo e a polio? Os pequenos guerreiros que enfrentam uma doença grave com garra e determinação e lutam para vencer um inimigo comum com poderes de super-heróis. Os bastidores do Criança Esperança, Daiane Fardim mostra para a gente os artistas que atendem as ligações e também a preparação para o show de Logo Mais. A gente se encontra logo depois da novela.